Você aí de casa, você já ouviu o termo hiperpresenteamento, é até um trava-língua, né? Pois é, é uma expressão bem recente, mas que vem ganhando popularidade principalmente porque nessa semana tem o dia das crianças, que aliás é amanhã. Consequentemente, com a data, toda criançada é presenteada. Mas fato é que este termo faz um alerta sobre os impactos dos excessos de presente nas nossas crianças. Para você entender melhor, acompanhe a reportagem que eu preparei. Dias mais aguardados pelos nossos pequenos é o Dia das Crianças, celebrado nesta semana, dia 12 de outubro. Afinal, é nesta data que as escolas fazem semanas super divertidas, além de ser a ocasião perfeita para presentear as crianças da família. E embora a ansiedade dos baixinhos em torno dos brinquedos que vão receber seja grande, é preciso pensar no impacto positivo e negativo que o excesso de mimos pode causar. É por isso que quando o assunto é dinheiro, a publicitária Daniele Leduc e o marido Rodrigo fazem questão de falar da maneira mais lúdica e sensata com a filha Sophie, que tem apenas 5 anos. Eu falo para ela, olha o numerozinho, até dois numerozinhos. Se tiver o terceiro, já nem pede para a mamãe, que a mamãe não vai ter condições de comprar. Aí ela já olha e agora que ela está aprendendo os numerozinhos, que ela já está numa faixa etária e que ela está aprendendo os numerozinhos. Então ela já sabe que tem o que é 1, o que é 2, o que é 3. Aí eu já falo assim, ó, número 9 também não pode. Porque aí fica 90 e poucos. Aí aos poucos eu vou mostrando para ela qual é o valor de cada número dentro da carteira da mamãe, né? E olha só como a pequena Sophie vai às compras com a mamãe. Qual é o preço? Esse pode? Tem 3 números, mamãe. Só para ter 4. É. Tem 2, 1, 9. Quantos numerozinhos tem aí? Tem 3 númerozinhos, né? Aham. Mas não dá, né? O levantamento apontou que mais da metade dos entrevistados disse que presenteia mensalmente os filhos, mesmo sem nenhum motivo para isso. Já em datas comemorativas, como o Dia das Crianças, é quando 92% da criançada recebem até 10 presentes. E outra constatação, 6 em cada 10 dos pais entrevistados declararam que os seus filhos possuem mais brinquedos do que deveriam. 58% deles ganham muitos brinquedos, mas sempre brincam com os mesmos. E 43% desses pais declararam que os seus filhos não se importam quando algum brinquedo some ou quebra. O termo hiperpresenteamento é recente, mas já vem sinalizando um alerta aos pais dos pequenos. Especialistas afirmam que as crianças estão sendo presenteadas de maneira muito exagerada. E como consequência, estão sendo expostas a excessos e ao consumismo. Além disso, uma em cada 10 crianças recebe mais de 50 presentes por ano. O que dá uma média de um presente por semana. Para a psicóloga Gessiane Miyashiro, é preciso cuidado com os excessos e pondera. O excesso de presentes na vida de uma criança acaba contribuindo para uma cúmula de brinquedos dentro de casa, onde na maioria das vezes eles brincam apenas com alguns, sem contar que eles não conseguem assimilar a importância do ato de presentear, a importância daquela data que está sendo comemorada, não só no dia das crianças, como natais, aniversários e datas em que se espera que ganham muito presente. Os pais querem os melhores para os filhos, a gente sabe. Porém, esse excesso de presentes acaba expondo a sua criança também ao consumismo, o que na vida adulta terá consequências na ansiedade, depressão. Nessa tarefa entre balancear o preço e o valor que o presente possui, a publicitária Daniele tem se empenhado. Ela tem que saber que a mamãe e o papai trabalham, que recebe para trabalhar com todo mundo, e que aquele dinheiro não pode ser gastado tudo de uma vez. Então tem que ser aos poucos, e tem o porquê de cada coisa ser gastas. Se por um lado é necessário conter um pouco o impulso na hora de encher os filhos de presentes, por outro é possível garantir a diversão dos pequenos, promovendo experiências incríveis com o que na psicologia é chamado de tempo de qualidade. Trocar com um presente, substituir um presente por um tempo de qualidade com essa criança. Então poderia ser um passeio que ela gosta, um piquenique, uma sessão de cinema, passar uma tarde fazendo um prato de uma donozeira, do agrado dela. Estudos comprovam que o tempo de qualidade com os pais, avós, familiares e amigos tem muito mais efeito na felicidade de uma criança ou adolescente do que um presente material, algo físico. Tchau!